Filha, tenho que te falar. Até porque não tinha que falar. Tipo assim, a mulher era uma praga, realidade da vida. Ficava ligando pra minha casa. Pra dizer que tava com meu marido. Que, ah, ele ainda não chegou em casa, não? Daqui a uns 10, 15 minutos ele vai chegar, desculpa o palavreado, com a pá, toda babada. Eu tô aqui, deitada na cama. Sabe como é que é? Eu meio que já sabia, mas eu sou daquele tipo que observo muito e vou catar pra ver qual é, porque também não ia ficar levando discórdia pra minha casa por causa de telefone. E realmente a mulher tava grávida. Tá ligado? Antes de eu ter os meus filhos, eu já criava os filhos do neguinho. E eu tinha a maior frustração, assim, de tipo, caraca, o cara faz filme, todo mundo no meio da rua. E eu escutei muito dessa mulher que eu era a vó de seca, que não dava fuga. E já tinha quantos filhos quando vocês começaram? Quando eu conheci ele, ele tinha... Quatro, cinco. Pô, 27, né? Eu não me lembro. Pra isso, tinha pouco. É, eu não me lembro de não ter cinco corpos. Tava começando a ver a fábrica. Eu não me lembro. Será que eu não me lembro do dia que eu não fui. Entendeu? Mas era o meu marido, cara. De coração. Hoje em dia eu me pergunto assim, Silvia, você passaria por isso de novo? Eu falei, não. Não mesmo. Mas por quê? Porque é o meu direito. Não quero. Não é não? Sim. Ah, mas porque você vivia, a família era... Mano, hoje em dia eu não quero. Não quero viver mais isso pra mim. Mas voltando aí, quando você soube que a menina tava grávida e tal... Fazer o quê, filho? Vai fazer o que? Vai mandar tirar? Não faço. Não, não sou a favor disso. Fez filho. Assume. 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 Eu nunca vi as crianças lá de casa pelo lado de que tipo... Ah, era o filho da mulher que ele arrumou no meio da onda. Era o filho dele. Ele fez. Que vem ser irmão dos meus filhos, entendeu? Família. E aquela coisa de tipo na... Já vi várias reportagens aparecendo um monte de mulher junto dele e tal. Aquilo ali, aquela dinâmica... Reportagem com um monte de mulher junto. Não, demonstrando. Ah, dinâmica. Essa é a minha mulher X, essa é a mulher Y, isso, aquilo, outro. Eu não entendo como era essa dinâmica, se existia. Você mesmo disse que não existia isso, que eu morava com a gente. Não, é. Mulher pra mim tem que lavar, passar, cozinhar. Cuidar dos filhos. Tá ligado? Uma mulher que não sabe nem qual era o nome do remédio que ele tomava pra diabete, é mulher? Não. Hum? Não é. Não é. Entendeu?